Hoje eu quero caqueado, hoje eu quero caqueado Vai sucando, nós sucando, vai sucando Bota, 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 bota Faz a dança da mulher maluca A doce da mulher maluca, a doce da mulher maluca Faz a posição pra mim, que eu entro igual fudia Vai começar a putaria, vai começar a putarigo Eu vou acabar contigo, eu vou acabar contigo Toma, 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 toma Fogo, tá pegando fogo, tá pegando fico Aponta pra bandida, que tá do teu lado Aponta pra bandida, que tá do teu lado Hoje eu quero caqueado, hoje eu quero caqueado Hoje eu quero caqueado, hoje eu quero caqueado Vai sucando, vai sucando, vai sucando Bota, 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 bota Tim tigitim, tim tigitim, tim tigitim, tim tigitim Toma, 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 toma DJ Ant é o brabo, borra Faz a dança da mulher maluca, a doce da mulher maluca Faz a posição pra mim, que eu entro igual fudia Vai começar a putaria, vai começar a putarigo Eu vou acabar contigo, eu vou acabar contigo Coma, 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 coma Todo tá pegando fogo, tá pegando fita Aponta pra bandida, que tá do teu lado Aponta pra bandida, que tá do teu lado